Música Os curiosos, atrapalou o trânsito Gentilidade é fundamental Não adianta esquentar a cabeça Não precisa avançar o sinal Dando seta pra mudar de pista Ou pra entrar na transversal Fisca alerta pra encostar na guia Para a brisa, para o temporal Já buzinou? Espera, não insista Desencosta o seu do meu metal Devagar pra contemplar a vista Menos peso no pé do pedal Não se deve a topela Cachorro, nem qualquer outro animal Todo mundo tem direito Todo mundo tem direito Igual Todo mundo tem direito Igual E o toqueiro caminhão pedestre, carro importado, carro nacional Mas tem que dirigir direito, pra não congestionar o local Tanto faz, você chega primeiro, o primeiro foi seu ancestral É melhor você chegar inteiro, o seu venúcio, o arterial A cidade é tanto do mendigo, quanto do policial Todo mundo tem direito a vida, todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito a vida, todo mundo tem direito igual Traveste, trabalhador, turista, solitário, família, casal Todo mundo tem direito a vida, todo mundo tem direito igual Sem ter medo de andar na rua, porque a rua é o seu quintal Todo mundo tem direito a vida, todo mundo tem direito igual Boa noite, tudo bem? Bom dia, gentileza é fundamental Todo mundo tem direito a vida, todo mundo tem direito igual Pisca alerta pra encostar na guia, com licença, obrigado, telão, tchau Todo mundo tem direito a vida, todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito a vida, todo mundo tem direito igual E aí